Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem graças a Deus, hoje é domingo, tá um dia chuvoso aqui Então é o seguinte galera, é ver só, esse vídeo, hoje eu não vou fazer vídeo filmando nada Eu vou apresentar a vocês um amigo meu aqui, um inscrito que é um amigão meu que tá me dando a maior força lá do Rio de Janeiro Chamado Márcio Lima, me apresentou e eu fiquei muito comovido com a história dele E adotei o sonho dele né, na medida do possível de ajudá-lo, entendeu? Então eu quero fazer um pedido a vocês, ele tem um canalzinho pequeno, o nome vou mostrar pra vocês ele E depois no fim do vídeo, quando eu encerrar o vídeo, eu vou dizer o nome do canal dele, entendeu? E o motivo porque eu tô ajudando ele Fiz uma campanha aqui, mas não foi muito o esperado né, o que eu esperava Muitas pessoas se comprometeram Mas isso é uma, eu até, eu até dou razão a eles, porque isso é uma causa minha né, que eu abracei E quando você abraça uma causa, você não, você abraça pra você, você não abraça pra os outros Entendeu? Então é o seguinte, isso é uma coisa que eu abracei, meu coração pediu Entendeu? Então é por isso que eu fiz o meu canal, Ceará USA Eu abracei, entendeu? Eu esperava ajudar com a monitorização do meu canal, mas enquanto isso não vem Eu vou fazendo o que eu posso Então é o seguinte, veja só Ele precisa resolver o problema dele mais rápido né Então é o seguinte, eu me comprometi com ele E eu vou, eu abracei essa causa Entendeu? Eu abracei essa causa E eu vou botar um pedaço do vídeo que ele mandou pra mim Entendeu? E depois eu vou finalizar Entendeu? E vou finalizar pra vocês e dizer o motivo que eu tô fazendo esse vídeo Não é pra pedir nada pra vocês, entendeu? Pix, essas coisas Vocês nunca vão ver eu pedindo pix no meu canal Entendeu? Porque o intuito do meu canal não é pedir ajuda pra ninguém A ajuda que vocês me dão é compartilhar meus vídeos, se inscrever no canal Entendeu? Fazer comentários, bom ou ruim Que eu tô aberto a tudo Porque quando a gente entra no YouTube Você tem que estar preparado pra elogios e pra críticas Entendeu? Infelizmente quando você se torna público Você tem que abraçar isso e aceitar Porque nem todo mundo é obrigado a gostar de você Entendeu? É isso que eu digo Muitas pessoas gostam de mim Muitas pessoas não gostam Como eu também gosto de muitas pessoas E tem pessoas que eu não gosto Entendeu? Mas nem por isso eu ofendo as pessoas que eu não gosto Porque é um direito delas de achar E pensar o que quiser de mim Entendeu? Então eu sou verdadeiro assim As pessoas gostam de mim do jeito que eu sou Eu não vou representar uma maneira de ser Que eu não sou pra ninguém gostar de mim Ok? Então eu vou colocar o vídeo dele E no fim do vídeo eu finalizo dizendo Ok? Olá, me chamo Vânio Tenho 41 anos Sou de Aracaju, Sergipe Tenho uma filha de 12 anos São eu, minha esposa e minha filha no caso E por que queremos morar no sítio? Pela segurança Que aqui a gente mora na cidade É um pouco violento Dependo de minha esposa pra quase tudo Se não poder dizer de tudo Tudo Queremos também Viver da terra Que aqui é tudo caro A gente quer plantar A gente quer criar Queremos ir pra perto da nossa família Onde a gente se sente mais seguro Mais protegido No caso, eu Que não ando Passo anos e anos sem sair de casa Não posso estar saindo Porque não temos condições de pagar Uber Ou andar de ônibus Os elevadores nem sempre estão legais Pra estar me colocando dentro do ônibus E temos esse sonho De morar no sítio Sozinho eu não tenho condições Mas com a ajuda de Deus De cada um Que puder me ajudar Me patrocinar Pra mim poder Morar no sítio E ter uma vida melhor Uma vida mais sossegada Uma vida mais Com saúde, né? Porque minha esposa ama Fazer horta Criar Animais E a gente aqui não pode fazer isso E nem temos condições também E a gente vivemos do nosso salário Que é o meu salário mínimo só Não estou reclamando Ao contrário Somos muito gratos a Deus por isso Mas Queremos criar um porquinho Uma galinha Plantar uma horta E aqui não temos condições De fazer isso Com a ajuda de Deus E cada um de vocês Quem puder ajudar A realizar esse sonho Agradecemos demais Que Deus abençoe todos Pronto, pessoal Vocês viram, né? O motivo dele Que ele ia ir pro sítio E Eu achei Lindo o sonho dele Entendeu? Me comoveu muito E eu abracei essa causa O sonho dele Se tornou o meu sonho Então eu vou ajudar Entendeu? Deus, graças a Deus Deus não deu condição De viver aqui Ter uma vida razoavelmente bem E quando você vê Um 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 caso desse aí Entendeu? Isso Qualquer coração Sente Vontade de fazer alguma coisa E eu amo Amo a maneira de ser dos brasileiros Que eu vejo aí nos vídeos É Pessoas que não tem condição Ajudando as outras, entendeu? Quanto mais pobre o ser humano é No Brasil Mais humano Mais Compartilha o pouco que tem Isso me comove muito Então Eu Abracei o sonho do Vânio E vou fazer tudo que eu puder E o que é que eu quero Ajuda de vocês, pessoal Ajuda de vocês Que eu peço É compartilhar Se inscrever no canal Comentar E pedir pra vocês Que me escutam Que me assistem E no canal dele Ele tem um canal Chamado TV Jax Barreto Hoje ele faz comentários De vídeos Mas quando ele for Pra casinha dele Lá no sítio Ele vai ter outros conteúdos Mostrando o dia a dia dele Ele vai ter uma vida Mais saudável Porque em Aracaju Ele não pode sair Pra lugar nenhum Por causa da violência Entendeu E como ele é cadeirante Se torna mais dificultoso ainda As dificuldades São bem maiores Então O que é que eu peço Pra vocês visitar O canal dele Se inscrever Entendeu Deixar seu like Comentário Isso é a maior Vocês não querem saber A ajuda que vocês dão Quando vocês vão No canal da pessoa De qualquer um YouTube Vocês se inscrevem Vocês compartilham Vocês dão like Olha Isso é Extremamente Grandioso E maravilhoso Pra nós Porque a gente Depende de vocês Assistindo nossos vídeos Entendeu A gente pode fazer O melhor vídeo do mundo Se vocês não gostarem Pra nós Não serviu de nada Entendeu Então É isso que eu peço Galera E vocês vão ver Porque ele vai filmar Ele vai pro sítio Agora Vai começar a fazer A casinha dele Ele vai filmar O O desenrolar da obra Entendeu E vai ser a maior felicidade Pra mim No dia que ele mudar Pra lá Entendeu Inclusive Eu quero ir visitar Ele no Brasil Quando ele for pra lá Talvez Quando ele mudar Pra lá Eu vou Entendeu Pra fazer um vídeo Lá Pra mostrar A vocês Ele chegando Na casinha dele E é isso que eu quero É isso que eu peço Que vocês vá No canal dele TV Jax Barreto Se inscreva Comente Entendeu Isso É a maior ajuda Vocês não querem saber Isso não tem dinheiro Que chegue a ajuda Que é quando você Se inscreve no canal De qualquer YouTube Vocês compartilham Os vídeos Vocês comentam Isso é É valioso demais Pra nós Então galera Um bom domingo Pra vocês Que Deus abençoe Vocês todos Esse é o vídeo De hoje Entendeu E obrigado E fiquem todos Com Deus Hein